Ô, presidente, se o senhor me permite, senador Marcos Rogério também, eu queria fazer uma solicitação de um minuto de silêncio. Faleceu há pouco, e essa informação já está confirmada pela grande mídia do Brasil, o senhor... Clériston Pereira Cunha, de 46 anos. Ele estava há 10 meses preso após o fato do dia 8 de janeiro, preso na papuda, com comorbidades, passou mal e acabou indo ao falecimento, quando ele já tinha um pedido de soltura da Procuradoria-Geral da República, desde o dia 1º de setembro. Há dois meses e meio, na mesa lá do ministro Alexandre de Moraes, sem despachar, e esse brasileiro morreu hoje, segundo os seus advogados, segundo a minha assessoria também, passou a informação, de que nem prova de que ele estava, tinha quebrado alguma coisa, não tinha. Parece que veio se abrigar, quando começou a... Quebra-quebra, bomba para lá, bomba para cá, ele se abrigou e estava 10 meses preso. Então, é a mão de autoridades importantes sendo suja de sangue. Como a gente sabe, isso é muito triste, mancha a bandeira nacional, e eu acho que esse brasileiro, pelo desrespeito que tiveram a legislação do país, as autoridades máximas que não obedeceram à Constituição do Brasil, dentro do devido processo legal, acesso aos autos, ao advogado, nós tivemos uma vítima, a primeira vítima fatal do dia 8 de janeiro. Então, é um dia muito triste, e é um brasileiro que não teve os seus direitos respeitados. Cadê os direitos humanos nessa hora? Essa é a pergunta que fica. Mas eu acho que, no mínimo, caberia, se o senhor permitir, um minuto de silêncio para a gente, em relação a essa vítima, esse brasileiro. Senador Gerão, concedido o minuto de silêncio, quem puder se colocar de pé, em homenagem a esse brasileiro que perdeu a vida dentro da prisão, mesmo com voto e decisão do Ministério Público Federal, de soltá-lo. Minuto de silêncio concedido. ... ... Amém. Muito obrigado.